Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas! Eu fiz essas comprinhas, não foi muita coisa, né? Mas vocês vão gostar de ver. Eu fiz ela pensando aqui no canal também, não foi só para encomenda, não. Também fiz pensando em trazer novos passapassos para vocês. E, assim, é uma comprinha que eu fiz muito especial, eu gostei muito. Fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo, vou dizer quanto eu paguei, em que eu vou usar, né? Algumas coisas aí. Vocês vão gostar de ver. Aproveita que você já clicou no vídeo e se inscreve no canal que eu tenho vídeo toda terça, quinta e domingo, às dez e meia da manhã. E no sábado eu faço a live com todo mundo, uma live bem animada, bem divertida. Pode vir que você vai amar! Eu estou sempre trazendo novos passapassos, vlogs, dicas para vocês, tem live. Vocês vão gostar bastante aqui do canal. Então já aproveita e não esquece de se inscrever. Agora eu vou mostrar para vocês cada pecinha que eu comprei, né? Cada coisinha, vocês vão gostar muito. Vou começar a tirar essas coisas daqui e vou mostrar primeiro aqui o barbante, ó. Esse barbante aqui, ele tem 500 gramas e eu paguei 11 reais nele, 10,99. Ele é barbante da ordem 6. Eu tenho comprado um pouco dessa marca, eu não gosto de mostrar a marca para vocês, mas eu vou mostrar aqui no vídeo, né? Foi essa marca aqui. Ela está na promoção aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu comprei para fazer pronta entrega, fazer, assim, esses tapetinhos que eu vendo um pouquinho mais barato. A qualidade dela é boa, é razoável. Não é igual aqueles mais caros, né? Mas para fazer essas peças, assim, mais econômicas, que às vezes o cliente fala Ai, está tão caro isso e quer fazer uma peça com um barbante mais em conta para poder vender mais baratinho. Então ele é um barbante excelente, tá? Eu geralmente faço aquele tapete vende fácil que tem aqui no canal com ele. Eu vendo o tapete é 20 reais, com um rolo desse, se eu fizer colorido, dá para eu conseguir fazer 5 tapetes. Porque esse tapete aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tampa do vaso, que é a que está mais próxima a mim. Ó, vou deixar aí no card e também na descrição o link para a videoaula dele. Essa aqui é a tampa do vaso, do tapete. Mas essa parte cru do tapete, eu consigo fazer 5 tapetes com um rolo de 500 gramas. Você vê como o tapete é econômico. E esse barbante aqui, ele rende bastante. Então eu gostei muito de ter adquirido ele. Enquanto ele estiver na promoção e eu tiver dinheiro para comprar, eu vou continuar comprando dele. Já que os outros estão um pouco mais caros, né? Então essa foi a primeira coisinha que eu comprei. A segunda coisa foi esse enchimento aqui, essa fibra. Eu paguei 3,50. Tem 50 gramas aqui. Então é uma fibra que eu vou usar para fazer amigurumi, né? 50 gramas não é muita coisa. Não dá para fazer muito amigurumi. Se eu fizer um amigurumi grande, já vai tudo. Mas é o que eu tinha disponível, né? Na loja que eu fui comprar. Só tinha ou 50 gramas ou 1 quilo. 1 quilo é muita coisa porque eu não uso tanto. Eu não faço tanto amigurumi assim. Então eu comprei esse aqui de 350. Se eu precisar mais, aí depois eu compro outro. Eu prefiro comprar travesseiro e abrir o travesseiro. Que aí eu acho que sai mais em conta. Porque vem mais e eu pago assim 10 reais no travesseiro. Mas como eu estava precisando da fibra, eu falei, ah, só esse pouquinho vai dar para mim, para o que eu estou precisando. Então eu comprei. E o que sobrar aqui, eu vou fazer amigurumi aqui para o canal também. Então vamos ter vídeo aula de amigurumi. A próxima coisa que eu comprei, né? As próximas coisas foram essas coisinhas pequenininhas aqui. Vou mostrar uma por uma. Esse aqui é o olhinho para amigurumi. Aqui tem 6 olhos. Então são 3 pares. É... O tamanho dele é tamanho... Não tem o tamanho. Eu acho que é tamanho 8, se eu não me engano. Não tem aqui dizendo. Mas é um tamanho até grandinho, tá? Eu gostei muito. Eu paguei R$1,10 em 3 pares. Eu achei barato. Eu não achei caro, não. R$1,10 eu acho que está bem barato. Porque por aí é bem mais caro que isso, né? Eu já comprei 5 olhos, 5 pares, né? Por R$5. É que eu estou comprando 3 a R$1,10. Então está bem barato, né? Esse é todo preto, ó. Ele não tem a íris, não. Ele é só pretinho mesmo. Deixa eu focar aqui. Olha, está vendo? Ele é só pretinho mesmo. Ele não tem a íris. Outra coisa que eu comprei foi essa pérola. Ela é pérola número 10. Eu paguei R$2. Aqui tem 10 gramas de pérolas. Eu não contei, mas eu acredito que tem umas 20 pérolas aqui. De repente 25. Eu não cheguei a contar, não. Mas eu gostei muito. É número 10, cor pérola mesmo. E é uma pérolazinha muito legal, assim, que eu vou usar principalmente para colocar nas peças, né? Suplar, de repente. Ou essa parte de amarrar aqui, ó. Da tampa do vaso. Eu gosto de botar uma pérola. Geralmente eu coloco essa pérolazinha menor, mas essa maior fica melhor, né? Porque ela é um pouquinho mais pesada. Aí, de repente, eu vou fazer para isso. Mas eu gosto de sempre ter essas pérolas maiores que às vezes eu uso até de botão. Outra coisa que eu comprei foi essa partezinha aqui, ó. Vou ter que abrir aqui que a câmera não está ficando todo plástico. Olha, é isso aqui. Isso é para botar em bolsa, em alça de bolsa. Eu comprei assim, só tinha preto. Então, eu queria até outra cor, né? Eu queria prateado, mas só tinha preto. Esse é plástico, né? Então, vamos ter videoaula de bolsa aí também. Eu paguei R$1,80 e vieram duas unidades. Então, eu gostei muito. Eu queria que fosse de metal, mas só tinha de plástico. Eu comprei de plástico mesmo. Não tem problema, porque a bolsa deu o que fazer para mim. Outra coisa que eu comprei foi meia pérola. Aqui é o número 6, meia pérola preta, que eu gosto para usar para fazer de olho de amigurumi. Então, quando eu quero um amigurumi pequenininho, que às vezes eu vou botar aquele olho com trava, mas não fica legal. Fica marcando. Eu prefiro colar. Aí eu coloco a cola de silicone e ele não sai. Assim, não é muito recomendado dar para criança, mas quando é para adulto, eu uso essa meia pérola. É o número 6, olha. Não sei se vai dar para focar. O plástico está atrapalhando o foco. Mas eu gostei muito. E a última coisa que eu comprei foi esse tripé. Vou tentar levantar aqui um pouquinho o telefone, para vocês verem melhor. Assim fica melhor. Esse tripé eu comprei na Shopee. Eu paguei R$10,00 nele. Você vai falar, gente, que tripé barato é. Eu achei bem barato, com frete grátis. Então, ele é bem legal. Ele vai ser bem melhor para poder gravar os passo a passo. Eu vou tentar pegar um celular velho aqui que eu tenho para botar aqui para vocês verem como fica. Olha, é bem melhor para gravar o passo a passo com ele. Olha só. Como fica o celular, fica bem caidinho assim, e ele ajusta. Então, na hora de gravar, ele vai ficar bem melhor. Porque esse tripé que eu tenho, ele não consegue ficar com o celular assim em pé. O celular fica meio curvado. Ele fica assim. Agora, eu vou conseguir gravar com o celular assim, vai ficar melhor os passo a passo. E outra coisa também que esse tripé faz, ele levanta assim. E aqui, essa parte, ele também aumenta. Ele fica maiorzão. Então, posso colocar mais para baixo, mais para cima, de acordo com o que eu quiser usar o celular, o aparelho. Dá para fazer selfie, gravar live. Ele é muito legal. Então, assim, quem tem canal, eu indico comprar esse tripé. Ele tem vários vendedores, várias marcas, tá? Tem vários sites. Não tem só na Shopee. Se vocês quiserem comprar, só que a Shopee foi o lugar mais barato que eu encontrei. Ele estava 13 reais, aí eu tinha um desconto lá, consegui pegar a 10. Eu fui olhar na internet, assim, em outros sites e vi ele a 50 reais. Então, eu achei uma diferença bem grande. Então, eu acho que eu paguei bem barato. E aí, gente? Digam para mim o que vocês acharam, o que mais você gostou das minhas comprinhas. E o que eu mais gostei, assim, que vai ser extremamente útil para mim é esse tripé que eu já estava louca querendo um. Eu queria aquele grandão, mas eu acho que esse aí vai ser melhor porque eu não tenho muito espaço aqui na minha casa, né? E esse já fica aqui em cima da mesa, eu acho que é melhor. Esse tripé que eu gravo, se eu botar o celular assim, em pezinho, ele cai, ele fica tombando que ele não resiste o peso. E como esse tem essa base, essa base, ele é pesada, aí é o suficiente para segurar o celular. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele com muito carinho, né? Vou mostrar para vocês se vocês gostam de ver vlog de comprinhas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, né? Para fortalecer o vídeo e ser recomendado cada vez mais pelo YouTube. E se você quiser, pode me seguir no meu Instagram, é arroba crochê da carioca, o mesmo nome do canal. Se você fizer alguma pecinha minha aqui pelas minhas videoaulas, se quiser me marcar lá, eu vou repostar nos meus stories, que eu adoro agradecer vocês, né? Eu adoro ver quando vocês fazem uma peça aqui do canal. E eu fico muito feliz, gente. Pode me mandar que eu amo ver, tá? A você que chegou no vídeo até aqui, o meu muito, muito obrigada. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!